Olha aí, é, filmando aqui, nas câmeras do artigo, nas lentes do Kyo Rito, é, uma super câmera antiga aí, mas que foi funcional, é, tem até a tampa ainda, era câmera de equipe de reportagem Vamos aí, qual que filmou? A gente nem sei como é que eles colocavam assim, segura no ombro não era? Assim? Colocava no ombro, aí, fica, olha aí, nossa, tá parecendo da Globo, é, é da Rede Globo, Rede Globo, deixa eu ver, vira pra cá, aí, nossa, demais, hein? Olha aqui, ó, tem até as três cores, parecem na TV Tupi ainda, não dá certo? Não, tinha um negócio pra segurar aqui, né, esse aqui é, segurava, né? Ah, então vamos lá, aí, você grava assim, ó, que é assim, né? Deve ficar com o ombro dolorido, né? Não, aí, ó, esse aqui pesava uns 5 quilos, você tá louco? Olha só, é da ordem técnica, 16, 500 Olha só, é da ordem técnica, 16, 500 Mesa de som também Tem até um CD aqui, pode ser, tem até um CD aqui, um mini tecladinho de 3300, ó, pode até começar pra comprar, então, pra começar a tocar, né? Como você acha disso? Um mini tecladinho bom aqui, olha aí, tem um de 13 mil, ó Esse aqui é 11 mil Tudo tecladinho, tecladinho, tem uma mesa de DJ aqui 11 mil Nossa, que louco, esse aqui é muito coisa, esse aqui é tudo mixer É, tem até uma bateria aqui 44 Esse aqui é, acho que é um líquido pra poder polir, alguma coisa Aí, olha os, esse é clarinete, tudo, os violinos Tem uma trompeta aqui Um xilofone Acho que é xilofone, tem os meus nomes? Isso aqui Esse aqui é o saxofone Esse aqui é o saxofone Esse aqui é o saxofone de 66 mil É, uma pessoa testando lá, o violão Olha aqui as guitarras, ó A partir de 4 mil Thank you A CIDADE NO BRASIL 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 TODA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Konzentrond! OK. 8 coisas 16 ded strongly Bem nostálgico e antigão, mas está funcionando. Aqui temos o moderníssimo vídeo RAI8 da Sony. E para gravação não foi feito a checagem, então tem alguns riscos, só que não funciona o Seisei, a reprodução. O canal funciona assim, a reprodução e tudo, só comente os riscos, e bem na gravação não foi feito a checagem. Rapaz, quem teve um desses aqui, esse aqui era um telefone também, olhou, não tem nem ideia que é isso. Agora esse aqui é um telefone de disco, 11 mil, esse aqui é 5500, esse aqui é milão. Discar 790 para a polícia, é só discar assim mesmo. Só discar para bombeiros 193. Bem nostálgico, hein? As câmeras profissionais da época, que as TVs usavam também, pessoas. Ali ó, um gravador de rolo também, está ali ó. Um aparelho de DVD antigo ó, 500, 550. Cadê? Não tem o botão de abrir e fechar, não funciona direito, mas ali reproduz o DVD, normal. Esse aqui reproduz o DVD também normal, foi checado. Esse branco aqui não tem o controle remoto, mas dá para falar, está funcionando. Esse aqui, esse aqui reproduz normal, está checado. Tem uns Blurray Disc Player também, 10 mil. E aqui os nossos antigos videocassetes, até de quentão ó. E virando a Best Call os videocassetes. Cartucho do Super Famicom, Nintendo japonês, os menos famosos. Tem um Street Fighter aqui. Tem um Grand Prix ali. Eu prefiro o F1 Circus. Olha só. Esse aqui é a caixinha da época, hein? Que bom. Olha só, tanto que eram os gráficos aí. Tudo 7,10 ienes. 7,10 ienes também, ó. Olha o Donkey Kong ali, ó. Nosso velho amigo. Pikachu. Pokémon Stadium também. Muito bom. Show the ball. Pokémon Stadium também. Joguei muito Pokémon Stadium. Joguei até Joá também. Tem uns softwares aqui do Playstation 2, do Playstation. Tudo Playstation, né? 110 também. Que isso, gente? Jogo de cartas do Windows, né? Está tudo misturado. PSP, Famicom também. H-Drive. Está tudo aqui, ó. Play 2. É. Haruhi Suzumiya também. Está aqui. O Playstation 1. Também. Esse aqui é o Nintendo Wii, antigão, né? O Nintendo Wii. Não fez muito sucesso não também. O Nintendo Wii. O GameCube. Tem o Playstation 2. Tem outro Wii também preto. E aqui o Super Clássico do Mega Drive 1. 3. 3.300. Esse aí um está quanto? Trezentão só. Está funcionando. Partido da Rista de Audi. 1. E aí Um, é, um o que vai ser 3. Outro. Um Fire 10. Um, é. Um, não, um. É, Katia é um gato, música para bebê também Para os bebêzinhos, 220, é mais caro Tanto de CD, até achar um bom aqui para tocar Olha, esse aqui é bom também Beast Olha, Rock 7, CD da Rock 7 aqui, Turis Como você faz o Fingertrips Deluxe? Rock 7, Turismo Eu tinha um LP Ah, já cheguei a gravar o LP dele É, 7 de 10 só Na Rock 7, olha só que legal Os discos aqui tombaram tudo As 4 estações Outra que eu não conheço Vitória e Piano Os artistas aí antigos Danças polonesas, olha só Sofia chegou aqui, foi Sofia Vamos comprar algumas animes? É, eu estou gravando o vídeo aqui, mostrando Aqui o disco, olha Sofia Aqui como é que era o disco Olha Olha Era um disco Era, olha só o tanto Até faroeste Até da Finlândia O que é que é isso, gente 220 É isso que parece um dado É uma caixa de som, parece Conectador Roteador também, 550 Roteador também Roteador de rede Aqui é tudo janko Placa-mãelinha antiga ali Os tecladinhos aí Será que eu acho um bom Aqui A partir de 110 aí Esse aqui é Milão Esse aqui é Milão Aí depois não vamos lá Olha só, memórias Esse aqui qual que é? Aqui é as 12 MB DDR Primeira memória, né? DDR e DDR2 Quanto que é essa memória aqui? Acho que é 100 também Tem uma memória Mais teclados aqui Esse aqui não foi checado Vite a clean Olha um monte de mouse aqui Tudo mais com fio Será que tem um 1900 de bolinha ali? Tem não Fio do ótico Controle dos remotos aí Pode servir com alguma coisa Protetor de tela Cabos E mais cabos Olha aqui HZZ Tá bom Espera um pouquinho Eu já posso escolher Não Eu vou escolher Tá A câmera aqui da hora Mas Cadê a lente? 550 Um monte de câmeras aqui Antigas Antigamente no Japão Era fissurado Nessas câmeras Sem lente Tem o que com lente aqui Tem a tela Mas eles gravavam a data Antigamente Olha que doido Tem até com capa ainda Várias câmeras com foto Será que funciona ainda? Tem até um de megapixel aqui Milão 6 megapixels A minha é de 8 Esse aqui na época Era Era um point Olha aí gente Tem mais aqui As câmeras digitais já estão indo para o lixo Saber shot 550 E tá funcionando Eles pagam uma mixaria Mas pelo menos não pagam para jogar fora Olha Olha que legal 7.2 megapixels 7.2 megapixels 7.2 megapixels 7.2 megapixels 8.3 megapixels Cara Se for ver isso aqui tudo Vai virar um vídeo de duas horas Mas tem câmera de mais A conta O que é isso aqui? Ah Isso aqui é fita Fita da LG Fita de videocassete Olha lá No fundo Vamos ver Tudo fita Da Sony Olha Tudo fita VHS Tem um VHS também Da Sony VHG VHG Trezentão 330 Que eu comprava também de monte Antigamente Pra gravar os animes Muito bom A caixa aqui é Fita de VHS Dois mil e duzentos Dois mil e duzentos Dois mil e duzentos Dois mil e duzentos Porta joias É um porta relógios Porta relógios Porta relógios Deve ser Velócio que lindo É aqui Relógio de bolso Cinco e quinhentos E o relógio de calculadora Eu tenho outro relógio de bolso aqui Eu tenho outro relógio de bolso aqui A caixa Aí as geladeiras Com cinco mil de desconto R$ 71,500 Essa aqui Tudo funcionando O interior dela Semi novo Vai colocar bastante coisa R$ 71,500 Essa aqui é duas portas Com o celular de valor Aí Agora dá pra mostrar melhor Vou afastar a câmera Vai É Quando a geladeira é maior mesmo Aí tem essa aqui R$ 44,000 R$ 44,000 R$ 44,000 Mas é maior do que a nossa Os móveis ali na frente Vamos ver os móveis aqui na frente Vamos procurar um destaque Pra quem tá chegando agora Aqui é uma mesa pra cozinha E pra sala Olha aí Essa aqui é R$ 11,000 Mas aí é uma super mesa Vem com duas cadeiras Vem com as cadeiras Vem com as cadeiras aí Várias opções aí Mesas e cadeiras baratas Não usadas É uma salvação aí Pra quem tá chegando no Japão Não importa Um baúzinho Milão Mil e cem né Foi imposto Aí tem alguns riscos Mesinha de computador aqui R$ 7,700 Mas não vem com a cadeira não Essa aqui é a cadeira R$ 8,800 Vou sentar nela quase cair Ele é esquisito Como é que vai vender uma mesa que tá quebrada É rústica R$ 5,500 R$ 6,500 A mesa rústica R$ 1,650 Quem que vai comprar uma mesa rústica? R$ 6,500 Só essa de tamanho É? Sete bebês Bebê dormindo aqui Essa aqui tem um fundo transparente Dá pra ver por baixo É quase que eu derrubei a cadeira hein gente Não para não Repara não gente Ó Tá bem numerado aqui ó Olha que perigo Gente o meu pé tá atrapalhado gente R$ 2,750 R$ 6,500 R$ 1,6500 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 As bicicletas aqui também De 10 a 13 mil 17 mil Peraí Da Shimano 8 velocidades ainda R$ 1,6500 Essa aqui é a bicicleta mesmo Leve É Não pesa tanto Esportiva E essa daqui R$ 1,6600 R$ 1,6600 R$ 1,6500 R$ 1,6500 E ela não é do Japão não Que a gente tá lá Importada Selim Bicicletas Bicicletas para todos gostos 17 12 mil Tem Tem infantil E os chaveirinhos também Essas coisas Tem os botões Quentão R$220 R$1.000, R$1.500 Tudo anime de figura Já está uma branca de neve Na Sexta É a máquina do tempo de Doraemon É É o stand mesmo Olha aí Olha o Nobita O Doraemon E o Time Machine dele Formato de Nintendinho Olha o Live Live aqui R$300, R$400 Tem umas mais baratas ainda Esse aqui é Milão É uma toalhinha Acho que está desmontado R$300 Olha só que eu achei Olha o Seiya de Pegasus Os Cavaleiros 110 Meteor de Pegasus É isso aí As câmeras ali Cônica C-35 3-300 4-400 As câmeras estão de filme Olimpos Aze 2000 Quem não lembra Olimpos Olha só Cabinetes antigos É mil R$1.650 Só não sei se ele está vazio É essa Ele está vazio Isso Tem alguns com Já com o sistema montado Tem alguns vazios Agora que os notebook Está tudo em pé Não tem mais espaço Para nada R$2.000 R$3.000 É uma coisa básica Olha só lá em cima É isso aí Vamos mostrar tudo aqui Vai Muito tempo de vídeo Mas aí Mostramos o que Podíamos aqui Olha só É subwoofer também É isso aí Gente É subir mais um vídeo aí Deixa o seu like Curta e compartilhe Até a próxima Até a próxima